E aí galera, beleza? O Super do Gamer na área trazendo pra vocês ETS 2 e tô com esse, essa Scania 112HW é do mapa EAA, beleza? Então, vamos aqui dar aquela básica dirigida Eu tô com uma carga super pesada aqui Pesada não, é 45 toneladas aí Mas só que pra Scania 112 aí é pesada pra caramba É... Deixa eu ver se tem uma cidade aqui que eu vou trocar o motor dela, vamos ver Acabei de sair de Poznan Dá pra citar... Acho que aqui em Berlim dá pra parar Se não der 3 horas de vídeo dela É... Mas beleza, vamos começar aqui a nossa viagem Eu acabei de sair de Poznan, peguei aqui em Poznan Olha o interiorzão dela, olha Olha esse aqui, interiorzão dela aqui Bem legal mesmo É... Vamos aqui, desfalei de mão Isso Obrigado Espera Espera Aí E aí... Vai vai Vou não Pode ser você caminhar... Morreu? Aí Oxi Ah tá Tá na marcha 7 Agora vai começar a andar Dei seta, para É... Eu tive que usar a marcha Caixa alta normal Não, reduzida normal Porque esse caminhão tem que trocar de De marcha em marcha Para ele andar um pouquinho Se eu deixar na reduzida É... Ele vai demorar muito para pegar a velocidade Vai ficar chato né galera Então eu peguei esse Esse caminhão reduzido normal Aí, para ficar melhor Para andar mais É, aqui eu Aqui depois eu jogo para o neutro e aperto o botão aqui Daí a primeira vai virar a sétima marcha Esse caminhão tem 10 marchas Para não deixar em branco aí Esse caminhão tem 10 marchas Ele é um motor de 369 cavalos É... Eu não coloquei o máximo dele O máximo é 460 Eu não coloquei o de 460 Porque daí já não fica mais Scania 102 HW A 112 Ela não fica mais a 112 Ela passa para a 143 Então eu queria gravar com a 112 Então vai ser a 112 Do motor mais fraco Então eu escolhi Por motor mais fraco Só por causa dos 122 Beleza? Depois eu mostro para vocês isso aí É... Chegamos na marca de 200 inscritos no canal E... Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos Bastante gente aí Olha a barbaragem Olha a barbaragem Meu Deus Vou apodar, ó Tá vendo? Vou tocar de marcha Eu quero agradecer a todos os inscritos aí mesmo, galera Nossa, valeu, mano Vocês são minha família agora É família do YouTube, né, galera? Vocês sabem como é que é É... Vocês são minha família agora Vocês estão me ajudando E muito, galera Nessa questão aí do YouTube Tem gente que compartilha Faz... Como se fosse o YouTube É... O canal deles, galera E... Como eu falo a todos aí O canal não é meu, na verdade, né? É de vocês Porque vocês que fazem o YouTube Vocês, nós todos que assistem Fazem o YouTube Porque... Sem a gente aí Pra assistir os vídeos Não seria nada A gente vai se matar aqui Beleza? Então, tomei uma multa já É normal É isso aí O passeio do mato Descão pra cá Isso Vambora Galera, tô percebendo aqui Tá dando uma melhorada no feedback do canal Na... No Eurotruque E... Ah não Só no Eurotruque mesmo É... No Eurotruque E alguns certos jogos Estão tendo um feedback melhor É... Não sei porquê Não sei se é porque Às vezes vocês não gostam De assistir certos vídeos Mas... Eu vou estar trazendo mais Esses que vocês gostam Porque... Vocês que vão assistir e tal E... Eu vou trazer o que tem mais feedback E like Beleza? Então se você gostar do vídeo Não esquece de dar like Que daí eu vou estar Olhando lá E vendo o que a galera gosta Se vocês ficarem só gostando do Eurotruque E só tipo de intern De... Não sei o que Não sei o que Eu vou trazer só esses Daí os outros eu posso trazer Pra ver se vocês vão gostar Alguma coisa assim E... E assim consequentemente Vamos ver com o futuro Beleza? Esse futuro próximo Que estamos chegando É... Eu também comprei uma Easy Cap Talvez aí Terça-feira Ela chega Não sei se vai ser Segunda ou terça Dizinho certinho É... E esse vídeo Vai estar entrando Segunda-feira E eu queria saber Se vocês É... Se vocês querem ter um... Um unboxing É... Não... Não é aquela coisa assim Profissional e tal Do... A Easy Cap É... Normalzinha mesmo Só vem a Easy Cap Não vem nem o cedo De instalação Eu acho Ela é bem... Bem básica mesmo É só pra colocar lá E gravar Daí eu preciso do PC e tal Vocês sabem como é o processo E... Daí eu vou jogar... Eu vou trazer lá de... GTA... Que eu tenho aqui GTA 5 Tem uns negócios aí E... Se não dá nada errado E... Se não dá nada errado Que eu tô pensando aí Esses jogos de Xbox Vão entrar em... É... Terça e quinta Vão entrar esses jogos Que eu coloco Vídeo de segunda É... Segunda, terça... Não... Segunda, quarta E sexta Deu os vídeos de Xbox Vão entrar em... Vão entrar de... Terça e quinta É... Eita, eu queria não passar Ah, é nada Calma aí, filho Ela tem que pagar de novo É nada Sai Olha, bem apertadinho mesmo Bem apertadinho mesmo Pra eu passar aqui Aí Quase que não passa Tive que pagar o pedaço De duas vezes pra passar Ah, beleza Vamos aí mesmo É... Vamos ganhar um dinheiro em bom Vamos ver o que eu tô carregando aqui Aqui É um... Ah Catepilar 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 Sei lá É... É um bagulho de carregar pedra de mineração É... 45 toneladas Destino Elfurt É... Esperado entre quinta-feira Nove e cinquenta E quinta-feira Onze e vinte Onze e vinte A renda do trabalho vai ser de cinquenta e um mil E... Falta... Falta quatrocentos e setenta quilômetros A gente não dá nada ainda Então... Vai ser bem difícil mesmo Pra chegar naquela cidade lá que eu mostrei pra vocês Estamos com dez minutos de vídeo aí mais ou menos Tchau! O que é que não é? Legenda por Sônia Ruberti Constellation Legenda por Sônia Ruberti 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 E quando eu vi que chegou a 200 inscritos Nossa, foi uma alegria aí, galera Porque Meu sonho era ter esse canal no YouTube Eu tô realizando ele cada vez mais Cada dia mais crescendo E... É isso, cara Vocês são tudo aí Que tão realizando um sonho meu De ter um canal no YouTube Todo mundo aí Todo mundo aí tem um sonho O meu é esse e tá se realizando aí Cada dia mais Aumentando Essa realização, beleza? Vamos colachar então Esse canal Puxar uma cesta aqui, galera Tá difícil hoje É... Vai tá saindo uma série Vamos chamar de série, vamos ver Eu vou tá mostrando pra vocês Alguns jogos de Play 1, galera Que eu curto muito Pra relembrar a minha infância É... Jogos de Play 1 Que vai tá saindo aí no canal Sexta-feira, provavelmente Porque de quinta... De segunda... Segunda vai tá sa... Ah, é... Tem que ser rei Aqui A espiridade aqui é maior A espiridade aqui é maior Olha isso Tá muito grande essa carga mesmo Deixa eu ver aqui no mapa Pagando dormitório ali Eita Ai não, cara Eu gostei do câmbio desse jeito, galera É... Da marcha reduzida normal Troca... Você movimenta mais o câmbio Daquele jeito você não movimentava tanto Da... Na reduzida Você não movimentava tanto Mas é mais real É... Seis marcha e tal E... Assim eu gostei bastante mesmo Porque você movimenta mais E... Sei lá É... Pega mais velocidade de caminhão Mas só que esses caminhão novo Que tão aí agora É... Você tem que trocar muito depressa Caminhão antigo é bom Porque ele tipo... Ele é motor fraco Você troca só de vez em... É... Tipo Como se fosse de verdade mesmo Mas... Mais lentamente Vamos dizer assim Vamos entrar aqui Vou dar uma descansada Parar aqui Bom galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Galera Nossa Se gostou Deixa aquele like Inscreva-se no canal E não se esqueça De compartilhar esse vídeo Que vai ajudar muito mesmo Galera Se o canal A crescer E cada dia a mais Está com vocês aí Beleza? Então Já sabem Inscreva-se no canal Compartilhe E não se esqueça De compartilhar Então Beleza Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau